Olá pessoal, venho trazer a vocês um tutorial e uma novidade. O CCS Filé Explorer, só que funcional para modificar texturas. Agora vamos lá. Baixe o programa no link da descrição e extraí a seu conteúdo numa pasta. Abra o programa, dois cliques ou enter no executável. Para este tutorial, estou usando o arquivo titless.css, vamos abrir ele no programa. Clique em abrir css, parquet, e abra o css, ao abrir ele já extrai o arquivo tmp para você. Então, agora vamos ver quais texturas vamos editar. As texturas estão como bmp, é só clicar no nome de arquivo para mostrar alguma. Detalhe, por mais que estejam como bmp, na verdade são png, textura engraçadinha. Clique em ação e depois em exportar textura com a textura a ser exportada selecionada para salvarmos ela em png. Vamos usar essas três, a do fundo do menu, a do Naruto e a do Sasuke. Mas que belezura! Agora que temos elas, vamos editar no Photoshop. Aqui eu tenho algumas imagens para testarmos. Obadara, o Naruto Rikudo e um fundo legal. Vou editar e salvar. Do хорошо. Do me é o da doкра. Boa noite. Boa noite. Pronto, agora vamos importar elas e salvar as modificações Mas antes disso precisamos de reduzir as cores Ou melhor reduzir a paleta da imagem de 24 BPP para 8 BPP No caso para 256 cores, 8 bits Com meia opacidade, conhecido como Alpha Para isso você vai precisar do OptiPitch Magistudio Se não tiver, instale ele Vou deixar um link na descrição Ao abri-lo, certifique-se de ir em Options, Alpha Channel Setting E em Alpha Value Range Setting Marque a terceira caixa que diz 129 level E a subcaixa dela, dê ok e pronto Agora abrimos as texturas modificadas Ignorem o que parecem ser erros visuais São marcas de mesclagem Não alteram em nada no resultado Se seguir os passos corretamente Para reduzir a paleta Clicamos em Image e em Color Reduction Ou usamos o atalho tecla Ctrl mais tecla R Deixe as opções de redução como vistas no vídeo Mas tem um detalhe Dependendo da textura Vamos usar uma opção diferente de 256, 8 bits Para saber isso é só clicar na textura no CCS Filet Explorer Clicar em Ação Abrir no importador Repare na parte Colas É aqui que olhamos Se for menor ou igual a 16 Vamos usar a opção de redução de 16 bits Ao invés da de 256, 8 bits Por fim clicamos em Color Reduction E clicamos em Finish Salvamos o novo PNG Esse que mostra a paleta do lado Não confunda com o antigo É só dar um OK na tela Que aparece na hora de salvar o PNG Fechamos a textura salva E fazemos para cada textura Pronto Agora temos as 3 belezuras prontas Vamos importar elas no arquivo CCS Voltando ao programa Selecionamos a textura a ser modificada Clicamos em Ação Abrir no importador Agora clicamos em Arquivo Abrir E escolhemos a textura modificada Clicamos em Importar E pronto Antes de salvar Vou importar as outras Mas que belezura Agora vamos salvar nosso arquivo Cheio de coisas importantes do jogo Clique em Arquivo Salvar E assim você salva o TMP Pode ser colocado de volta No ponto CCS Usando o 7zip Ou Você pode usar a nova opção Salvar Pact Credito CCS Para já salvar um CCS Prontinho para pôr na ISO Do CVM Assim no jogo Pronto Agora temos nosso arquivo CCS Para colocar no CVM Vou criar um novo CVM Salvar na ISO Já volto E aí E aí E aí E aí E aí Voltei Vamos ver como ficou E aí 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 É isso galera, espero que tenha gostado Se sim, deixe seu like Fui